Milhões de americanos se demitiram ao longo dos últimos meses nos Estados Unidos num movimento que ficou conhecido como a Grande Renúncia. Muitos chegaram a transmitir o pedido de demissão ao vivo pelo TikTok e agora alguns comércios precisam fechar as portas por falta de funcionários. A empresária brasileira Juliana Markley vive nos Estados Unidos há 16 anos e há alguns meses começou a se deparar com este cenário. Eu cheguei na loja de ferramentas, estava fechada com bilhete. A gente se demitiu, não aguentamos mais trabalhar mais de 40 horas por semana e ganhar o que a gente ganha. Boa sorte. Aí eu cheguei na lavanderia, lavanderia fechada. Certeza que alguém estava doente e não tinha ninguém para cobrir. Ela conta que faltam profissionais em todo tipo de comércio. Por isso, é cada vez mais comum encontrar não só bilhetes de despedida, mas anúncios de vagas de trabalho na porta dos estabelecimentos. E para manter os empregados, onde ela mora, comerciantes estão reorganizando horários de atendimento. O que eu estou vendo, por exemplo, é que os restaurantes estão diminuindo o horário de trabalho, porque não tem gente para trabalhar. E o horário diário também, se o restaurante às vezes ficava aberto até 11, agora fica aberto até 9. Isso é resultado do movimento iniciado no final de 2020, quando a americana Shona Blackwell anunciou sua demissão da filial de uma grande rede de supermercados no alto-falante do estabelecimento. O pedido foi parar no TikTok e viralizou. Meu nome é Shona, do Cap 2, e eu só quero vir aqui e dizer que o Henry é um racista, esticado. Shona diz o que pensa de seus gestores, os classifica como racistas, e por fim, diz a frase que em pouco tempo ganharia destaque nos quatro cantos do país. Eu f***i quito. Quit my job, eu me demito em tradução livre, tornou-se uma das hashtags mais usadas dali pra frente. Milhões de americanos tomaram a mesma atitude, pediram demissão ao vivo no aplicativo, e esses vídeos acumulam hoje mais de 200 milhões de visualizações. Aqui nós vamos. Eu f***i. Eu f***i. Não. De maio do ano passado pra cá, cerca de 4 milhões de americanos pedem demissão praticamente todos os meses no país, segundo dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Essa onda de demissões voluntárias ficou conhecida como The Great Resignation, a grande renúncia, na tradução para o português. A grande renúncia é um termo cunhado pelo professor norte-americano Anthony Clotts, ele é psicólogo também, e ele afirma que muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países centrais têm havido um pedido maciço de demissão voluntária, sem que haja nenhuma perspectiva de novos empregos. As pessoas absolutamente estão abandonando os empregos. Salários maiores, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Depois da chegada da Covid-19, os trabalhadores estariam priorizando a saúde mental. E os efeitos da pandemia seriam a explicação dos pedidos voluntários de demissão não só dos americanos, mas de cidadãos de outras nações desenvolvidas. Atualmente, se você for analisar as pesquisas, mais de 40% das pessoas em países como Austrália, Reino Unido, Singapura, Canadá, elas afirmam que têm intenção de deixar seus empregos num prazo de seis meses. Talvez até aqui no Brasil. Um levantamento realizado com pouco mais de mil profissionais por uma empresa de recrutamento aponta que 49% dos empregados querem mudar de emprego neste ano. Entre eles, 61% querem mudar de empresa, mas pretendem permanecer na mesma área de atuação. E 39% afirmam ter interesse em mudar tudo, empresa, segmento e profissão. As pessoas passaram muito tempo presas em casa, com restrições de deslocamento e elas começaram a dar mais valor àquilo que elas têm, de fato, no celular, na própria casa. A gente vê aí talvez uma mudança nessa sociedade do consumismo que a gente vem vivendo. Isso talvez vai ser uma mudança de paradigma. A ausência de leis que garantam os direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, segundo o professor, também pode explicar a onda de demissões. Com essa globalização, com essa informatização, as pessoas têm mais contato com pessoas do mundo todo, têm mais acesso às informações, principalmente na Europa Ocidental, que tem um estado de bem-estar social ainda. Talvez esses trabalhadores norte-americanos tenham travado contato com esses benefícios e eles passem a exigir mais coisas mais próximas do que a gente vê, por exemplo, na Europa Ocidental ou até mesmo aqui no Brasil.